Rapaziada, é o seguinte, tem jogador que gosta de quebrar as pernas do narrador. O Denner da CBF, por exemplo, é um deles. E vai mostrar isso aqui na Conexão Crona da Semana. Presta atenção no cronômetro do jogo. O Jack tinha acabado de abrir o placar lá em Carlos Barbosa. Eu tava lá, todo empolgado, pá, gol do Joinville. Mas, do nada, Evandro pega uma pancada de perna direita, reveja. Agora zero a CBF, um para o Joinville e a resposta imediata pro gol. O Richard já tava metendo o gol de empate do outro lado depois desse passe perfeito do Denner. Aí fica f***. Menos de dez segundos depois do primeiro gol. Isso que é eficiência. Que tapa perfeito do Denner, que deu essa assistência pra ajudar na vitória do Carlos Barbosa sobre o Jack. E fica com o prêmio Conexão Crona da Semana. Oh, mas vê se me ajuda a te ajudar na próxima vez, hein, Denner? E aí E aí E aí E aí Obrigado.